Eu me sinto realmente em casa, esse é o meu chão, o atletismo é a minha vida, já fazem 14 anos que eu pratico esse esporte e hoje eu tenho a alegria de fazer parte desse programa de alto rendimento do exército brasileiro junto com as forças armadas e é um orgulho para todos os atletas. Eu iniciei no atletismo aos 14 anos de idade, já iniciei nas provas que eu faço até hoje, que são as provas de meio fundo e fundo. A minha especialidade são os 3 mil metros com obstáculos, o meu maior título sendo a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos e é a prova onde eu vou estar representando o Brasil, se Deus quiser, na Olimpíada do Rio de Janeiro no próximo ano. E hoje estou tendo a alegria de estar aqui prestigiando essa grande competição, a NAI, e podendo estar passando um pouquinho do meu conhecimento para os alunos sobre as provas que eu disputo. Então é esses valores que na verdade o militar já tem, que é o companheirismo, o trabalho em grupo, o respeito ao próximo, que a gente também tem no atletismo, tem dentro do esporte. Terceiro sargento, Sabine Heitlin. Tchau, tchau.